E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês algumas maneiras de estar conseguindo ganhar o passe da nova operação Que é a Operação Ripeide né, é uma operação nova aí galera, que está custando uma média de 80 reais Então vou tentar estar dando algumas dicas para os senhores que estão conseguindo essa operação tá E se caso vocês conseguirem, já deixa o like ou já se inscreve no canal Uma coisa que eu quero comentar com vocês é para vocês assistirem esse vídeo até o final Mais ou menos até o final, por quê? Porque eu vou explicar para vocês uma forma muito, mas muito, mas muito boa mesmo para você ganhar E mano, eu já está aqui já na tela, só que eu não vou mostrar para vocês, beleza? É um projetinho que eu vou fazer para vocês, coisa de 5, 6 passos, então vai ser muito bom para vocês acompanhar esse vídeo até o final Uma coisa que eu quero pedir para vocês antes de começar esse vídeo galera, é que vocês deixem o like aqui abaixo Se inscreve no canal, que é muito importante, mas você tem que deixar o like, tem que se inscrever no canal aí, demorou? Primeiramente eu vou aqui na minha Steam né rapaziada, que é onde que eu tenho o meu inventário do CSGO Porque eu já pego todo dia faca, skins, tá vendo galera? Eu peguei recentemente essa faca do caçador aqui, certo? Como que eu estou fazendo isso rapaziada? Eu estou utilizando os famosos sites de CSGO, beleza? Um site que eu estou utilizando bastante é o CSGO Case galera, o CSGO Case ele dá caixa para mim todo dia de graça Então você pode estar pegando e estar abrindo essas caixas todo dia de graça Mas eu não quero falar muito para vocês desse site, porque esse site tem o K-Drop, tem vários sites que dão caixa de graça para vocês aí E vocês podem estar pegando essas skins, vendendo a Steam para estar comprando a operação, tudo bem Eu quero falar para vocês dos famosos sites como o CSGO Empire, certo? O CSGO Empire galera, ele é o seguinte, ele você pode criar um código promocional dentro desse site, beleza? Aqui também você pode abrir caixas grátis, tá mano? Você vem aqui no seu perfil, tá vendo aqui ó? Quando você for apostando aqui no site, você vai ganhando essas caixas totalmente de graça, tá vendo? Tem várias caixas ó, de ouro, essas caixas aqui, tipo mano, óbvio que você vê o tanto de coisa que você pode ganhar Dependendo do level que você vai chegando, apostando aqui dentro do site, beleza? A primeira coisa que eu vou dar para vocês a dica é que você vai vir aqui quando tiver um site, vai ter uma parte chamada FreeCase Você vai introduzir o cupom DNXSGO dentro dessa case para você estar abrindo essa caixa totalmente de graça para começar, tá? E utilizando meu cupom, mano, automaticamente você vai ganhar um dólinha juntamente com a caixa Utilizou o cupom, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Você vem aqui em Reference, você pode estar criando um cupom para vocês, beleza rapaziada? Tá vendo aqui o meu, é o DNXCSGO, entendeu? Você pode criar um cupom e divulgar para os seus amigos Esse aqui galera, do CSGO Empire, não é tão forte como o CSGO Pólico, galera O CSGO Pólico é muito forte nesse mercado, tá galera? Você vem aqui ó, CSGO Pólico.com, não tem erro, não tem segredo, mano Muitas pessoas que jogam aqui dentro desse site e eu recomendo bastante porque vale super a pena, tá? Vocês vão vir aqui no CSGO Pólico, não tem erro não, tá galera? 200 pessoas online apostando aqui muitos dólares, tá vendo? 4 dólares aqui, mais de 30 reais, vamos ver, ele apostou no vermelho, será que ele ganhou? Ganhou, tá vendo? 4 dólares, ele automaticamente ganhou duas vezes mais, ganhou 8 8 dólares, então ele tá no lucro sinistramente Mano, é muito bom o CSGO Pólico, por quê? Você vai vir e render code, tá? Aqui tem duas jeitos de você tá utilizando promo code, entre bonus code e entre promo code Você utiliza o foneio de CSGO aqui em cima, você já vai tá ganhando 1 dólar totalmente de graça, beleza rapaziada? 1 dólar totalmente de graça E aí galera, de vez em quando aqui no canal eu trago pra vocês alguns comandos, tá? Alguns códigos pra vocês tá ganhando tipo 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, 10 dólares, tá ligado? Então por isso que eu falo pra você acompanhar o canal e deixar o likezão aí, beleza? Outra coisa que eu quero falar pra vocês, vocês vão vir aqui na aba afiliado, beleza rapaziada? Essa aba afiliado é muito importante Porque é aqui aonde que a gente pode tá ganhando os passes, tá ganhando skins, etc Mano, eu tô com exatamente 140 dólares aqui mais 70 Então eu tô com uns 210 dólares pra fazer retirada Se você vir em if to draw, aqui, não, deixa eu voltar lá na afiliado só pra explicar pra vocês Que tem o mesmo sistema de você tá adicionando um código, tá vendo galera? O meu promo code é DNXSGO, que é o que você já ganha 1 dólar, mano, totalmente de graça Dependendo da sua conta você vai ganhar 1 dólar totalmente de graça Só de introduzir esse cupom, mano Vai lá no site, utiliza o cupom, você vai ganhar 1 dólar totalmente de graça, certo? Vira aqui galera, deixa eu ver se já tem os passes da nova operação Acho que não tem, mas daqui a uns dias já vai ter Você pode já tá automaticamente tirando em passes, né? Ou você pode tá tirando em skins, vendendo na Steam Também dá do mesmo jeito, certo? Então 210 dólares, a gente vai tá retirando alguma luvinha dessa aqui Eu quero pegar alguma coisa mais cara, tá ligado? Vamos ver o que a gente vai pegar aí Acompanha o canal aí pra vocês entenderem toda a situação, certo? Então vamos lá galera, chegamos ao passo do passe da operação, rapaziada O que que é esse passe da operação? O que que você vai fazer, DNXS? É o seguinte, mano É muito importante que você siga esses passos do passe muito a sério Primeiramente, eu agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo no canal Todo mundo que tá compartilhando e ajudando o DNX no sonho de ser youtuber, beleza galera? Então se você quer ajudar o DNX, eu quero ajudar vocês também, beleza? Ó, o que que eu quero falar pra vocês? Passes da operação Para participar, basta preencher o formulário E fazer com que o canal ajude o canal DNX a bater a meta de 21 mil inscritos Porque é a meta muito fácil, beleza rapaziada? Se cada um de vocês que estiver vendo esse vídeo, tiver deixado o like, tiver se inscrevendo no canal Mano, é easy nós bater essa meta, tá? E eu vou tá sorteando pra vocês 1, 2, 3, 4, 5 passos da operação Riptide, né mano? Uma coisa que vocês vão ter que fazer é simples, mano O interessante é você compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Me seguir lá no Instagram e preencher o formulário, tá mano? Preencher o formulário, se inscrever no canal, usou o cupom Eu vou pedir pra vocês deixar o trade link aqui, tá? Vou deixar o trade link aqui, eu esqueci de adicionar Então automaticamente eu esqueci, mano Vou adicionar Quando esse vídeo tiver saído, vai ter aqui a aba pra você pôr o seu trade link Você preenche o formulário Se não tiver batido a meta Deixa eu ver, eu vou dar uns 2, 1 mês mais ou menos pra vocês bater essa meta Se bateu em 2 meses, automaticamente eu vou fazer o sorteio pra vocês aqui no meu Instagram Então já me segue lá no Instagram, tudo certinho, se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Espero muito ajudar vocês, do mesmo jeito que vocês me ajudam Eu quero muito ajudar vocês, doando esse espaço pra vocês Então se inscreve no canal, deixa um like, um grande abraço Um beijo pra vocês, valeu, falou e fui!